O Edson, falar um pouquinho, a gente esperava que ia ser um jogo pegado até pela característica dos dois times. Agora, que guerra, hein, rapaz? Principalmente no primeiro tempo. É, foi complicado. Jogo com bastante entradas duras, né, o pessoal se exaltando um pouco, um pouco de bate-boca, né. Naquele momento ali eu acho que o pessoal esqueceu um pouco de jogar futebol e queria só discussão, principalmente com a parte do Palmeiras, né. Mas depois equilibramos e no segundo tempo voltamos com o único pensamento que era terminar com os 11 jogadores, custos que custassem, né, sempre competir com lealdade, é o que a gente fala, então conseguimos manter o equilíbrio. Parabéns ao pessoal que bateu os pênaltis, cabeça fria, tranquilidade e concentração. O tamanho dessa conquista, o que isso pode representar e falar já projetando esse duelo contra o time do Santos? Ah, você tá em uma final, é maravilhoso, já tive a oportunidade de disputar em 2013 a final aqui pelo Corinthians, graças a Deus fui campeão. Espero repetir a dose, sabendo também que do lado tem um time muito bom, muito aguerrido também, que vai fazer tudo para nos impedir, mas vai ser um grande jogo, dois grandes jogos. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e espero que a gente possa levar melhor. Tá certo. Esse é o Liedson falando do duelo final do Campeonato Paulista, claro, Corinthians e Santos.